Fala galera, trazendo aqui mais uma raridade aqui, mais uma novidade né, como sempre Esse ônibus aqui era do grupo World Mods né Era o mod aí que era pago mas a galera permitiu aí né Como ele já foi atualizado outras vezes, acho que na 1.37 ou 1.40 por aí Já tinham atualizado ele né, o menino aí abandonou e permitiu o pessoal atualizar grátis aí né Então quem atualizou ele grátis foi o Gustavo Goulart e Vitor de Paula Então os créditos aí pra galera aí que atualizou né Ele tem dois chassis né, o Mercedes e o Scania Então pela explicação do menino que o menino deu né Ele, o motor e a sonorização é a mesma, tanto faz, mas ele tem dois tipos de motor né Quanto do Mercedes quanto do Scania, mas é o mesmo som Eles fizeram o que puder aí né, tá bem maneirinho o ônibus Então algum, ele muda o volante né, entre o Scania e o Mercedes Muda só o volante, mas o resto é tudo igual Vou escolher aqui qualquer um pra gente conhecer como é que tá Então aqui o chassi né, tem o Mercedes e o Scania K113 É CL né, e o K113 TL Aí eu não sei explicar a diferença, a diferença é no chassi ó Chassi na frente e o chassi atrás Então vamos lá, as posições da roda muda também né Ele muda as caixas de roda muda, o Mercedes tem um chassi na frente Então vamos lá, as posições da roda muda também né Vamos nessa aqui A motorização é essa aí né, o Scania O Scania DC 360 e o DC 11 230 Vamos usar esse aqui que é mais potente O mod tá bem topzinho Aqui eu vou botar 12 velocidades né Esse aqui Vocês escolhem aí O painel tá bem bonitinho Show de bola Bom, a skin ele vem com dois tipos de skin edit né Quem faz skin, vem com vidro né, opção de vidro e sem vidro Então vamos lá verificar a skin Vem com a roda própria né, dele Vamos lá, 1001 A águia branca antiga Alvorada Andorinha Andorinha anos 80 Paraguarina Bomfim Breda Sorocaba Breda Transporte Camuro Jipe Catarinense Catani Atual Cidade do Aços né, aqui do Rio Danúbio Azul Entran Antiga Expressa da Mantiga Antiga Expresso Araguari Expresso Brasileiro Muito bonita essa pintura Expresso da Prata Itamaraty Itamaraty anos 90 São Luiz Expresso São Luiz Expresso União Expresso União anos 80 Garcia Gardenia Gertax Fortaleza né Gontijo Já no padrão São Gerardo no padrão Gontijo Guanabara anos 80 Lírio dos Vale Muita skin Maraca Macaca Macacari Que que eu vi essa não Medianeira Mutum Preto Expresso Nacional Pulei um aqui Nacional do ar da Bahia né Expresso Nacional Necturismo Tá com uma pintura diferente Agora Nordeste Novo Horizonte Ouro e Prata Pássaro Verde Penha Penha nos 80 Planalto Planalto da Paraíba E o Planeta né E o Planeta Retro Que é do Espirito Santo Pluma 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 anos 80 Presidente Princesa do Agreste Aí Eu mandei até fazer essa pro... Pra esse mesmo ônibus da... Da CD3D Shopping É o mesmo modelo de ônibus né Princesa dos Campos Real Alagoas Real Expresso Real Expresso anos 80 Real Transporte Reunidas Reunida Paulista Reunida Paulista Reunida Paulista Essa é... Fretamento né Rio Doce Rio Doce Rio Doce Metro da Mil e Una Rio Doce anos 80 Saltares Saltares Fretamento Santa Cruz Santa Cruz anos 90 São Bento São Gabriel São Geraldo Milênio São Luiz São Luiz anos 80 Sapucaí Virtual Também não conheço as... Sertaneja né Sudeste Trans Brasiliana Trans Norte Humu Arama Unisul União Cascavel União Santa Cruz Unica Muito bonita Essa da Unica Ainda eu lembro Útil anos 80 Útil Clássico Útil Turismo Via Sul Vinitu Cadê? Eu vou usar essa da Unica Eu lembro muito bonita essa pintura Então vamos para os opcionais aqui Aqui É o vidro né Você escolhe aí Quanto mais baixo Mais reflete ali Aqui vocês tem algumas opções aqui de... Já preparado né Tem várias aqui Tem várias cidadinhas aí ó Vocês escolhem Aqui tem... Ele não vem com animação galera Então... Se você quiser tirar foto ó Com a porta aberta Com a mala aberta E a porta aberta O... Aqui é com o passageiro né Passageiro Então... Se você quiser tirar foto Porta aberta mais passageiro e bagageiro né Se você quiser só porta aberta e passageiro Aqui é para tirar foto né Quem quer tirar foto na rodoviária Mas... É um esquema antigo né Quem usa... Esse esquema antigo aqui Os ônibus da idade antiga sabe como é Para auxiliar Fica dois embaixo Vamos ver o que tem mais Ah... Os vidro né Tem dois padrão O padrão O padrão E o padrão executivo Essa fica um pouquinho menor a janela né Vou deixar essa mesma aí para diferenciar Aqui é rodoar Eu não curto Vocês curtem aí Aqui é as cortinas né O padrão O padrão O padrão O padrão Agora ficou flacrado aqui Agora ficou flacrado aqui Então é isso aí Aqui é o carinha aqui Vamos tirar né Vou botar Aqui é aquele... Coisa programada Vocês quiserem botar né O... Eletreiro digitável aí Eu prefiro assim Ah... E aqui tem os retrovisores né Retrovisores de G6 Eu curto os dois né Mas vamos deixar isso aí Fica mais bonito Então aqui já foi Esse é o da porta A capas Cortinas E o vidro né O executivo aqui é o rodoar né Vou deixar essa roda mesmo Tá muito bonita Rapaz Tá lindo demais né O Goulart né Parabéns aí O Goulart eu conheço né Ele até tá no grupo do Zap lá Do meu Então Gustavo Goulart E Vitor de Paula Que atualizou aí Vou deixar o link lá Do canal do menino Que divulgou Pra vocês baixarem direto lá né Aqui tem os dois volantes Vendo que muda é o... O volante Scania E... Deixa isso aqui Que é mais padrão Então vamos lá Como enquanto aqui Já tá o GPRS né Ali é os coisas Itinerário que você quiser Então vamos Tá dando Tô com as garagens tudo cheio aqui no orb Vamos lá conhecer o busão aí, agradecendo aí ao Gustavo Goulart e o Victor e Paula por ter atualizado aí essa raridade aí pra galera aí, pra nós né, eu já tenho um da CD3D Shop, tá muito mais bonito, é um ônibus atual né, mas isso aqui tá grátis aí pra galera, vamos só ajustar aqui pra ficar bonito, rapidinho. Ficou mais bonito pra olhar, então vamos, não tem como subir mais esse negócio aí não, vai galera, uma terno, tudo funcionando, ficou muito bonito hein, textura, foi ajustada né, todas as skins, foi melhorado o gráfico das skins aí, então galera tá de parabéns, acendeu o farol, aí, acendeu o farol alto, pisca, três, te próxima, olá, é nadie, né, tamяла só, tranei, velho, pano tua rád, tem muito show, a gente, O painel está bem bonitinho, né? 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 ele participou junto com a galera vamos lá na oficina vamos botar outro motor para ver se é diferente vamos botar outro motor para ver vamos mudar aqui o outro motor para ver o outro é isso aqui vamos ver aquele outro esse é o O400RSD vamos ver vamos ver isso aqui é esse é o do manoblaco esse é o do manoblaco vamos ver vamos ver o do manoblaco a perfeita a luz de dentro tudo acendendo legalzinho de arnumeração A cabine aí, tudo clarinho Pra ainda ficar aceso de noite Tá mostrando perfeitamente aí Muito top, parabéns aí a galera Parol alto Show de bola, show de bola Parabéns mesmo aí pra galera Escurão, olha que a galera dorme Vai descer, a gente acende Ficou massa, ficou massa demais Então é isso aí galera, tá visto o luzão aí Espero que tenham gostado Quem gostou deixa o like aí Se inscreva aí No canal da galera aí também Do rapaz aí Botou pra download aí O som do monobloco aqui tá mais bonito É isso aí, vamos ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje A única coisa topzinha aí Tudo aí, tudo aí Então valeu galera Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu